Chegando aqui na terceira delegacia de polícia civil na cidade de Timon, no Maranhão, nós encontramos a dona Conceição. Ela está desesperada à procura do filho dela que está desaparecido há mais de 20 dias. Ela veio até a delegacia para registrar uma ocorrência de desaparecimento. A senhora já procurou em vários lugares e infelizmente até agora não encontrou ele. Não encontrei meu filho. Como foi que ele saiu de casa? Em que circunstâncias? Ele saiu fugindo para não tomar uma injeçãozinha que ele tem que tomar em mês e mês. Ele tem que tomar essa injeção. Então ele fugiu para não tomar. Aí um dia seguinte ele não voltou para casa. Aí eu liguei para a casa do pai dele. O pai dele disse que ele dormiu aqui. Aí no outro dia a gente ligou para lá de novo. Eu disse que ele não estava aqui. Então ele está lá para o terreno. Então nós vamos lá procurar ele lá. Chegamos lá. Ele foi lá. O pai dele foi lá. Encontrou só a mochila. Ele não estava lá. Ele tem quantos anos? Ele tem 26 anos. Ele é portador de deficiência intelectual? É. Ele precisa fazer uso de medicamento controlado. E com medo de receber o medicamento através de injeções, ele fugiu? Fugiu. A senhora já foi em casa de amigos, em lugares? Em todo lugar, meu bem. Para onde existe lugar eu já andei. Qual o nome dele? É o Jarderson? Jarderson. Jarderson. Que a gente esteja assistindo para que ele possa voltar para casa. Ô, meu filho, volte para casa. Porque a mãe está morrendo de saudade de você. Estou vendo o dia amanhã. Não quero nem que o dia amanheça logo. Não quero que notesse mais, não. Estou me vendo. Estou desesperada, amor. Volte. A mamãe te ama tanto, meu filho. A mãe de Deus ama. Deus não sai você da terra. Sempre eu dizia para você. Meu filho, eu amo Deus no céu. Você é da terra, amor. Eu te amo. A mãe ama. A mãe está morrendo de saudade. Volte, meu filho. Por favor, gente, me ajude. Eu estou precisando de ajuda. Ele é um estudante, é um menino legal, é um menino educado. Ele passou na estibula três vezes. Só que ele nunca, não escolheu o que queria ainda. Caso você saiba o paradeiro do Jarderson, procure no telefone 8810 7067. Avise a família. Diga onde ele está, que a família vai buscá-lo. Com imagens do pastor Chico Filho, na Mira da Notícia.